Música Não, mas isso é uma coisa assim É, eu estou falando de pessoas que estão... Tem um escritório ali a voa aberta no estômago Mas eles não colhem todo dia, não? Todo dia. Todo dia? Todo dia, até meio dia A menina, a menina da Marlena, a filha da Marlena Que agora, né? Eu fiz ali, ó É, o rapaz vai beber Todo dia Eu também fiz aqui, né O segundo pedaço É É Aí É o que vencei a todos os portas É É A vantagem é que se eu for no engenheiro Se eu chegar lá dez pra sete, sete horas Se eu já atendi E lá costuma chegar oito e meia, oito horas Ah, eu gosto Tem ideia Mas que que outra coisa Isso aí Oito 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 Aisi Oito Aisi Obrigado.